Seria interessante pra você conhecer um mercado onde existem 74 milhões de possíveis clientes? Isso mesmo, 74 milhões! Meu nome é Elias, sou CEO da Evans Soluções e eu quero fazer um convite pra você que é empreendedor, que gosta de vender e relacionar com pessoas. E melhor, através de uma solução, dentro da nossa plataforma você vai conseguir ajudar muitas pessoas limpando o nome dessas pessoas antes dela mesmo pagar a dívida. E o melhor, colocando muito dinheiro no seu bolso. Entre nesse jogo já como rei, com a melhor plataforma, com o melhor sistema, o melhor operacional e o melhor suporte pra você. Venha fazer parte da equipe do grupo Evans Soluções.